Música Quem está buscando uma vaga para a graduação deve ficar atento às inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Através da plataforma, os estudantes que participaram do Enem no ano passado têm a chance de ingressar em uma das 128 instituições públicas de ensino superior espalhadas pelo país. Os candidatos podem realizar a inscrição entre os dias 16 e 24 de fevereiro. Só na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, são 1.939 vagas em todos os cursos, o que corresponde a 30% do total ofertado pela instituição. Os editais, normativas e o link para a inscrição estão disponíveis no site sisu2023.ufsc.br. Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato com a Comissão Permanente do Vestibular, a COPERV, das 9 da manhã às 5 da tarde, através do telefone DDD 48 3721 9951 ou pelo e-mail copervi.ufsc.br. O resultado deve ser divulgado no dia 28 de fevereiro.